Então, vamos botar o MC pra cantar, pra fazer uma homenagem bacana pra criançada, né? Vem pra cá, MC Mateuzinho! Aê, mó satisfação! Programa do Jacaré, é nóis, Monteiro Lobado, é nóis! Olha como ela vem! Olha como ela vem! Ela é sensual, ela chama atenção, ela vive no luxo, gosta de ostentação Ela é sensual, ela chama atenção, no peão tá de 60 e tem tudo do bom E tem tudo do bom Aonde ela passa de perto, olhar do parça, camarote, área, vi que traz o Xandão e a classe Pra ser calcada a vista, começa a falar mal Mas sabe que no fundo toda saga um pau Tá portando o Evol, que perfume do Tigabana Ela gosta de jogar, gasta em Copacabana É a mais desejada por todos comissados Rebola até o chão Top de todas baladas, gosta de se exibir Conta só as notas de 100 GR1 ou de 30, com elas não tem pra ninguém Ela é sensual, ela chama atenção Ela vive no luxo, gosta de ostentação Ela é sensual, ela chama atenção No peão tá de 60 e tem tudo do bom E tem tudo do bom Olha como ela vem Olha como ela vem Ela é sensual, ela chama atenção Ela vive no luxo, gosta de ostentação Ela é sensual, ela chama atenção No peão tá de 60 e tem tudo do bom E tem tudo do bom Aonde ela passa de perto, olhar dos parça, camarote, área, vi que traz o Xandão e a classe Pra ser calcada a vista, começa a falar mal Mas sabe que no fundo toda saga um pau Tá portando o Evol, que perfume em Dolce & Gabbana Ela gosta de jogar, gastar em Copacabana É a mais desejada por todos cobiçados Rebola até o chão Top de todas baladas, gosta de se exibir Conta só as notas de 100 GR1 ou de 30, com elas não tem pra ninguém Ela é sensual, ela chama atenção Ela vive no luxo, gosta de ostentação Ela é sensual, ela chama atenção No peão tá de 60 e tem tudo do bom E tem tudo do bom Olha como ela vem, ó MC Mateuzinho! Ô Mário, segura aqui, não, segura aqui, senhor Não, eu vou carregar a minha bebê aqui Mateuzinho, seja bem-vindo, viu? Prazer estar te recebendo E... Satisfação, tá aqui no seu programa Porra, bacana, bacana estar recebendo você aqui no especial do Dia das Crianças Ô, eu posso falar ou não posso? Você quer falar? Quer falar? Fala, oi? Oi? Ai, ai, ai Ô, Mateuzinho, assim como... Como eu havia dito Especial do Dia das Crianças E é bom tá te... Ô, ô! Não, não vou... Ah, então vou levar você embora, tchau Vambora, vambora Vai embora Não, volta aqui, vai lá com a Mari, vai Vai lá com a Mari Vai lá com a Mari, vai Vai lá, vai lá Tchau, tchau Ô, a gente tá fazendo especial pro Dia das Crianças E assim como eu falei, ô, Mateuzinho É legal estar recebendo vocês, MCs Que hoje são referências no mundo infantil também A criançada tá seguindo o movimento E não tem como fugir disso, né, Mateuzinho? Não, não tem jeito E eu agradecer a você e ajudar em ti a divulgar nosso trabalho aí Dá oportunidade pra gente que tá começando Muito bem, mas vocês merecem, né? O Matheusinho, você vem de onde? De Monteiro Lobato, Vale do Paraíba Monteiro Lobato, Vale do Paraíba E, rapaz, você viajou bastante pra chegar aqui Viajou bem, hein? Maravilha E o pessoal lá tá curtindo bastante o seu trabalho E tá com quantas músicas já na internet, Matheusinho? E a galera já tá curtindo as quatro A mais tocada é essa E você tem algum MC que despertou a sua vontade de virar um cantor também? O Lon, o MC Lon MC Lon, o Lon também já veio aqui, já esteve aqui com a gente Aliás, um grande abraço pro Lon, viu? E ele vai sempre lá pra sua cidade, não? Não, porque a minha cidade é uma cidade pequena, né? Daí ele vai sempre em São José, mas sempre que ele tá lá presente eu... Mas quando ele vai lá, você fatalmente assiste o show dele? Ah, claro, certeza Então tá bom, Matheusinho Leve o nosso abraço lá pro pessoal do Monteiro Lobato, né? E qual o número do seu telefone? É 012-997-06-6535 E nas redes sociais? www.facebook.com.br MCMateuzinho.original Beleza, meu velho Vai com Deus, viu? Boa viagem pra você Quer mandar um alô pra alguém? Fica à vontade Mandar um salve aí pra todos os MCs do Vale do Paraíba aí Falou? Vale do Paraíba Eu também vou mandar um salve pra todos os MCs do Vale do Paraíba, viu? Grande abraço Matheusinho, ó Vai com Deus Boa viagem Vai devagar, hein? Vai devagar Valeu, um abraço Vai com Deus MC Matheusinho